E hoje eu vou gravar um vídeo de Mother Mystery com o meu amigo Fala oi, Daetio Quem é seu amigo? Você, fala oi Pode falar normal Oi, 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 oi Aqui, pronto A partida já começou, gente, mas a gente vai esperar começar outra pra gente poder gravar Nossa, que bonito esses comentários Olha, Daetio, pode falar Nossa, eles são tudo coreano, deve estar falando BTS Sim, eles são BTS Não, só falta mais É bom falar É duas moedas que eu vou convertar meu bagulho Que bom, tá? Ah, eu tô com pouca moeda Eu tenho que comprar mais armas Porque a minha são tudo feia Só essa daqui que é bonita A arma eu não tenho nenhuma Então, gente, eu sempre me escondo Como a gente tá jogando, então Porque essa menina aí do seu canal Você sempre assiste? Não assiste o meu? Gente, eu tô tentando roubar a sorte dele É muito difícil roubar a sorte dele Porque ele é muito bom em ficar andando assim pra mim Ai, que raiva Ele tá indo muito raro Ah, começou a partida, gente Vamos ver o que a gente é Vocês viram, né, gente? Aqui, ó Tá em verdinho Tá em verdinho Ai, sai daqui Sai daqui Eu tenho um dente Ah, se eu ficar com você Eu não vou te matar Olha Aluminium, murder ali, ó Corre, corre, Aluminium Murder Quer que eu te fale O que eu sou? Vem aqui Tudo bem Eu não vou te matar, não Mas se você for um murder Você não pode me matar Por que tem tanto bacon aqui? Corre, Aluminium Corre Um deles pode ser murder Todo bacon é murder Eu disse Um bem com o lado do nós Ah, que injusto Eu vou fugir Eu vou fugir Ah, eu vou tentar fazer o máximo possível Pouco tempo de vídeo Porque da última vez ficou muito longo Com o meu primo Ficou uns 29 minutos Alguma coisa assim Não, vai ser 30 minutos dessa vez E a Aluminium nunca vai me achar Tá bom 30 minutos, hein Cadê o leite, ó Oi, oi, Bolsonaro Corre, Bolsonaro Cadê o leite, ó, né Ah, gente Eu chamo ele de leite, ó Mas o nome verdadeiro dele É Felipe, tá, gente O meu nome não é Felipe O meu nome é Felipinho Ah, o nome dele é Felipinho, gente Original Só pode me chamar de Felipe Não, eu vou te chamar de leite, ó Que é mais fácil Ah, Aluminium Posso fazer uma vergonha? Que vergonha? Ô, gente No canal da Aluminium A Aluminium fica colando nas provas Não, gente É mentira Ele que fica colando Não, é mentira A gente que fica colando Nós dois Aham, a gente fica E eu vou fazer tudo do oi Verdade Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Deixa eu fugir Arambuço Mô Departado, Departado Não pode chegar To aqui Você é muito ruim Elas vão ver a sorte Eu que sou Gente, eu tentei Então, Aluminium Manda que aos seus inscritos aí Me seguir, ó No meu canal Qual que é o nome do seu canal? A SkyApp Tá mesmo Me segue Eu sei que tu me segue Ah, gente É pra você se inscrever No canal dele Da SkyApp Eu vou tentar Se eu achar Eu vou colocar o canal dele aqui Na descrição Pra vocês verem, tá? Mas é pra vocês Se inscreverem no dele No meu Gente, antes que a Aluminium Me pegar aqui, ó Que ela tá perto Então, eu vou cantar uma música De vocês Com certeza Vai me xingar Nos comentários Não pode cantar palavrão, hein Banda, banda, banda Dos basileiros Banda, banda, banda Dos basileiros Tem a Lua Que sempre rouba a sorte Com todo mundo Ah, acabou Deixa eu ver quem ganhou Ah, ninguém ganhou? Bom Pode Tá bom, pai Tá bom, pai Ai, deixa eu fugir Ainda bem real Eu não tô até aqui Cadê você No caso, hein? É um manual Gente, vocês estão vendo ele Porque eu acho que eu sou meio cego E não tô vendo Gente, tem uma boa maconheira Aqui, ó Não pode falar isso Vocês vão bombando No meu vídeo Isso é um vídeo Não é maconheira Cadê o dedinho? O que é Bencon? Lançando Ha, ha, ha Gente, o que eu sou? Ah, eu sou verdinha Verdinha Meio vermelha Sou uma verdinha Meio vermelha Sabe, gente? Ah, gente Se eu for vermelha Eu vou dar uma dica pra ele Eu vou ficar falando Eu vou ficar falando Harumizinha Inocentinha Carumizinha Aqueles 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 Manigui Vocês conhecem, gente? Quem não conhece também, né? Elas são bem famosas Olha, gente Tem muita gente aqui É melhor não ir Dá tchau Dá tchau E os bacon Tão tudo no meu corpo Que injusto Tá tchau Tão pisando No meu corpo Como eu? Vai ali na cozinha É o dente Não é? Todos os bacons Podem ser impostor Mas é algum bacon É, gente Olha, gente Eu vou mostrar pra vocês Quem que é É esse daqui, ó, gente Foge, dente Ah, não, gente Não deu dessa vez Olha, gente Eu sou Olha que minha careca, gente Parece até doido Gente Eu me escondi E se vocês falarem Onde eu tô Caraca Vocês vão ficar Se vocês falarem Onde eu tô Se vocês não falarem Se seguem no meu canal Que é bem melhor Ah, gente Achei ele Corre, 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 corre Ah, chilei Vá Acali Tcha-tcha-tcha Quer ver que ele vai xingar eu nos comentários? Da onde que eu pulo daí? Ah, gente Sou pro Não sou noob, não Aham No barco Eu sempre te ganho Claro Aham Oh Vem, papai noel Papai noel Ele é um noob É um noob Noel Daichon Cadê o Daichon, né? Cadê o Daichon? Oxi Você parou Cadê o Daichon? Não que nada Eu já tô com São Oito inscritos Eu acho Eu não lembro muito bem Mas é que eu posto pouco vídeo, né? Eu tô com dois O quê? Ah, gente Depois a gente vai jogar A gente pode jogar Com parkour Marretão Essas coisas Marretão 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 No meu canal No meu canal Peraí Daí, gente A gente vai fazer Tipo desafio, sabe? Tipo Se for marretão Quem for pego Vai ter que cantar Quem for pego Vai ter que fazer Vai ter que falar Um mico Essas coisas, tá, gente? Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar No No Vamos jogar Marretão Depois Mas por enquanto Fica aqui Gente, eu não sei Se você acha Que ele tá Ali Achei ele Eu sou perdinho Ó, gente Eu amo Gente, eu tô pensando Depois de jogar Marretão Pra fazer Mais Pra fazer Um desafio Quando joga Que música Que a gente canta Essa é Ela também É Última vez Que ela foi Murder Ela quis matar A gente Sabe quem? Ela quis matar O Bolsonaro Mentira, gente Até porque Eu sou time Bolsonaro Não sou time Lula Mentira, gente Eu não sou time Nenhum dos dois Eu sou time Brasil Você prefere Bolsonaro Isso que eu sei Não, eu prefiro Time Brasil Não gosto De ficar falando Voto Assim que você Não quer Não gosto De falar Muitos votos Porque depois Eu vou ganhar Um pouco De hater Mas assim Ganhar Hater Pra mim É ficar Mais famosa Entendeu? Quanto mais Hater Você conseguir Mais famosa Você fica Então não ligue Para os haters Se sinta Famosa Tem uma bomba Aqui Ah, não A Lume Não é uma madeira Não, é uma festa Pode ir, ó Vou explodir Oh, murder Não, eu já achei Ah, é um É um cabeça De bacon Com um corpo De esqueleto Tenta não se encontrar Com ele, né E se ele achar Gente Tanto faz É importante Eu pegar a moeda Falta quantas voas Ele estava invisível Parece que ele estava invisível Ele apareceu do nada Não, ele estava na porta Gente Olha ali Ele tentando Se esconder de mim Acho que eu não vou Pense pegar ele não Porque toda vez Que eu pego ele Só me dá azar Ah, gente Deixa eu ver Qual que é a chance De eu ser murder Porque eu acho Que eu acho que são Muito poucas Onde é que vê? Onde é que vê? Onde é que vê, Daichan? O quê? As chances de ser murder Gente, tomara que eu seja Gente, tomara que eu seja Ah, eu sou verde É o mapa do Teste Eu sou verde Eu sou verde, Daichan Não adianta correr de mim Que eu sou verde Porque Vai esconder que é verde Quando que verde foi, mano? Depois que ele ganhou a porta Depois que ele ganhou de nós Meu amor, ele deve ser Algum bacon Tietchan, por que você tem bacon? Com um Só É o W O Não, é A B O I G Oito Aí eu não vou Eu vou dar uma pintada De boa Ali, olha Ele é Lune Deixa eu ganhar Ele está se sentindo ali Ele está em um poço Ele está em um poder Alume, ele recebe a volta Ele por trás Cadê ele? Ele está em uma cozinha Sabe a cara? Ele sai Aí, olha Ele está em um Olha O bicho não te viu Alume, só vai É a cara dele Não é o Xelife? Eu era o Xelife Mas está todo mundo ali Como é que eu vou saber Que bacon Que bacon quer que bacon, né? Eu vou ler 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 A Lume A Lume fala Por favor Tu sabe que o Lume já está vazio Por isso eu sou se inscrito Verdade, né? Alguns inscritos Sou eu do Brasil Eu vejo que vai sair de Japão Porque o seu primo é mais famoso que você Meu primo é mais famoso que eu Ele grava faz tempo E eu em Comecei faz muito pouco tempo Olha aí, tchau Você não está me vendo aqui, não? Não Não? Não? Ah, tanto faz também Gente, estou com 4% Não, 5% de bateria Deixa eu carregar aqui Fica quieto Daí, gente Só tem coreano nesse jogo, né, gente? Gente, não Ninguém para o barulho atrás Que é meu irmão Que ele estava passando aqui Ah, gente Vamos derrubar esse presente? Ah, vamos jogar marretão Depois Eu já estou falando que sim Então, tá Pera aí Então vem aqui Encerrar o vídeo Não Esse vídeo está muito curto Tem 16 minutos Quando dá 20 Eu vou ter que tirar Porque senão vai ficar muito longo Vai ser 30 minutos Não, 30 minutos não dá Daí, tia Eles não vão ficar assistindo Tudo isso de vídeo A Julia vai ligar o posto Até que tem 22 minutos Não, mas é porque Ela já é famosa Entendeu? E você? Não E eu estou me escondendo Porque eu vi um André Ele está aqui fora Aqui em cima aonde? Não, vem aqui em cima Só vem aqui na escada Vermelha Sabe onde fica as caixas? Eu recebo muito rápido Porque eu mais estava aqui Ralupe Sabe a caixa? Ralupe, sabe onde tem? Ele está Na instante Ralupe, cadê você? Ralupe, vem aqui ó Nas caixas Cadê você? Eu estou aqui na caixa Cadê você? Eu estou aqui na caixa Como que faz? Desce Olha quanto moeda Tem aqui Daí você faz Vai Que da hora Nossa Só tem 18 minutos de vídeo Quando der vídeo A gente tem que tirar Senão vai ficar muito longo Vamos criar uma música Para deixarem o like Não é Likelation Yeah A gente pode colocar assim ó Deixa o like Daí fala assim Deixa o like Daí você começa a cantar Daí você começa A cantar Como é que era aquela música? Peraí Deixa eu lembrar Travou Por que que eu não consigo pegar a moeda? Deixa a moto Meu Deus Travou muito meu jogo Mas tudo bem Eu estou te ouvindo Não sou surda não Já deu 20 minutos de vídeo Vamos encerrar Depois dessa partida A gente se achar ele Eu vou ser manta Como que ele está sem cabeça? Eu estou sempre Eu estou na Estrela Que rola Que rola Como você está andando? Cadê você? Peraí está muito bugado Cadê a luz? Cadê a luz? Eu quero achar É a luz minha Gente eu sou inocente Entendeu? Sou inocente Porque eu não fui murder Nenhuma vez Não ganhei Nenhuma vez De xerife Mas vamos tentar Sobreviver como herói Alguma coisa assim Porque está ruim Mentirosa Só te vendo aqui andando Não O problema é que meu jogo está muito bugado Como é que eu morri? Mas eu não levei dano Tipo Eu quase morri E eu estou com a vida vermelha Eu estou com a vida vermelha Só que eu não estou aumentando Olha aqui gente Aqui gente Olha isso Tá liso Aqui 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 Vem Aqui Fica aqui Tá aqui Fica parado Fica parado Porque meu jogo está meio travado Né Aqui você Né Vem aqui Vem Ah, o Deitinho é um presente Deitinho, eu venho aqui Vem Você tá aqui? Eu tô do seu lado Fica aí Ah, não Aqui você, né? Fica pra... Você tá aqui, né? Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Daí vocês deixam o like, se inscreve Ative o sininho das notificações Então é isso, tchau!